E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou Edilson Santos e como prometido, eu disse para vocês que ia trazer todas as atualizações da nova picape Chevrolet Montana e ela acabou de ser flagrada recentemente aqui no Brasil, no litoral paulista, na cidade de Ubatuba. E a imagem dianteira do flagra da picape pertence à revista eletrônica Primeira Marcha e eu vou deixar aqui na descrição o link da revista eletrônica para vocês conferirem lá a matéria da revista Primeira Marcha. As imagens da projeção que aparece no vídeo pertence à revista Quatro Rodas, que também tem a matéria sobre a nova montanha e eu vou deixar o link da revista eletrônica Quatro Rodas na descrição. Agora vamos comparar um pouquinho pessoal sobre a imagem que foi flagrada com o conteúdo que eu já apresentei para vocês aqui sobre a nova montanha. E falando então sobre o design dianteiro, ele será exatamente igual ao SUV que eu apresentei para vocês aqui. Estamos falando da dianteira do SUV Trey Blazer, que é muito linda e esse SUV é vendido na China, na Coreia do Sul e também nos Estados Unidos. Os faróis da nova picape ficarão mais abaixo junto ao para-choque e a luz de rodagem diurna em LED ficará mais acima junto ao capô. Pelas imagens, já dá para a gente ter uma noção do tamanho das rodas. A versão que foi flagrada até o momento deve ser a versão mais completa, porque tem rodas com 17 polegadas, então ela deverá ter rodas com 15, 16 e 17 polegadas. E como estamos falando de rodas, eu notei o desenho das novas rodas e pelo menos para mim eu achei bem bonitas. Agora um outro detalhe pessoal, analisando a carroceria bem detalhadamente, ela terá um desenho a partir da segunda porta até o finalzinho ali antes da caçamba com caimento mais quadrado. E as longarinas de teto ou rec de teto dará um charme à parte na nova picape. Na caçamba nota que o design não será tão quadrado como na projeção ele terá um caimento mais boleado. Agora no interior pessoal, até o momento não tem nenhuma imagem oficial do interior ou algum flagra da imagem do interior, mas a expectativa é que o interior será baseado no novo SUV tracker. Agora falando das motorizações, para ela chegar bem próxima aí na potência da Toro, a nova Montana irá inaugurar aqui no Brasil uma motorização 1.3 que já pertence ao Onix Plus chinês e também o Tri Blazer chinês. A motorização 1.3 turbo a gasolina com 3 cilindros e injeção direta de combustível e aqui no Brasil, por ser flex, ele terá uma potência bem próxima aos 170 cavalos de força. O torque máximo na gasolina tem 24 kgfm e deverá alcançar abastecido com etanol 25 kg. A transmissão será automática com 6 marchas e a outra motorização já é conhecida no tracker motor 1.2 turbo com 3 cilindros e flexibilidade de combustível e ele rende uma potência máxima abastecido com etanol de 133 cavalos de força. Há uma novidade nessa motorização é que a picape terá versão com esse motor e câmbio manual de 6 marchas para a versão de entrada e essa mesma motorização também terá versão na picape com câmbio automático de 6 marchas. Nos assistentes à condução, a nova picape Montana usará um pacote bem parecido ao do SUV Tracker, com frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego e internet Wi-Fi para até 7 smartphones. Agora um comentário que eu estava deixando para trazer por último aqui pessoal, é que a Chevrolet está fazendo essa picape com todas as reduções de gastos possíveis. Então não espere tecnologias de última geração nessa picape porque o projeto dela está sendo feita para ser vendida com preço interessante, para poder combater a touro aí como a anti-touro mesmo, no preço né, que o povo está precisando de preço e a Chevrolet visou isso aí. Um dos detalhes porque eu estou falando isso, é porque eu notei na dianteira não tem faróis em LED, tem faróis com lâmpadas halógenas, isso para reduzir gastos. Pelo menos na picape que está fazendo o teste né, que foi flagrada, eu notei isso aí, não tem faróis em LED. É exatamente como eu tinha dito para vocês há um vídeo atrás da nova Montana, ela vai tirar uma boa parte das vendas da estrada e também da Fiat Toro. É para parar o desempenho das vendas da Fiat, somente a Chevrolet mesmo galera, nenhuma outra vai conseguir essa façanha, é porque o povo gosta bastante da Chevrolet aqui no Brasil e a Chevrolet tem se saído muito bem até o momento aqui no Brasil. Inclusive eu apresentei para vocês um vídeo anterior a esse aqui, a estrada com câmbio automático CVT e a nova Montana vai tirar bastante vendas dessa versão da estrada né, a versão mais completa. Lançamento da nova Montana, então pessoal, ela será apresentada aqui no Brasil no segundo semestre do ano que vem, 2022 e o seu lançamento nas lojas dará início ao primeiro semestre de 2023, ou seja, temos mais de um ano aí para o lançamento dessa nova picape. E o preço deverá partir de R$ 110 na versão de entrada até R$ 145, R$ 150 mil na versão mais completa. Então é isso aí galera, eu trouxe as últimas novidades para vocês aqui da nova picape Chevrolet Montana, que vai dar muito trabalho para a Fiat Toro e também para a estrada. Gostou do meu trampo? Deixa aquele joinha legal para me ajudar. Você não é inscrito? Aproveita e se inscreva, viu? Nosso canal tem o Instagram, o endereço está em cima do vídeo e também na descrição. Siga a gente lá, por favor. Aos invejosos que vivem dando dislike no meu vídeo, enchendo o meu saco aqui nos comentários, Deus abençoe vocês. Eu vou ficando por aqui, se você beber, não dirija, perca um minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a família de cada um. Até o próximo vídeo. Bye bye, tchau, tchau, hasta luego e tchau, obrigado.